Vamos começar o nosso programa de hoje, deixa eu falar pra você, você que me acompanha, ó, ser policial é se dedicar pra comunidade 24 horas por dia, não adianta, o cara fala ah, eu vou me dedicar só no meu horário de trabalho, não, o cara é policial 24 horas, é igual jornalista, né, os nossos colegas aqui da redação sabem disso, ser jornalista 24 horas por dia, acontecer um acidente, acontecer alguma coisa, você já sabe que você tem que ir ali, tacar a câmera ali, vai lá, filma, traz pra gente que vai dar matéria e ó, nem na folga o policial não deixa de ser policial, olha isso, uma policial militar de folga que negociava a compra de uma bicicleta, ela acabou descobrindo, meu querido, que o veículo era furtado e o caso foi parar na delegacia de polícia civil aqui de Três Lagoas, o Alfredo Neto chega trazendo as informações, põe na tela do pulseira, vamos lá, a pulseira começou A polícia militar recuperou uma bicicleta furtada após uma negociação em um aplicativo de compra e vendas de produtos da internet, um acabo da polícia militar que estava de folga se interessou por uma bicicleta que estava sendo vendida em um aplicativo de vendas durante uns minutos, esta policial militar fez a negociação com a proprietária da bicicleta não sabendo que o veículo era furtado e decidiu fechar o negócio Ao chegar na residência da suposta vendedora, na rua Visconde de Itamandaré, no bairro Jardim Primaveril, a mulher, a cabo da PM, resolveu fazer uma checagem no quadro da bicicleta para se certificar que não era um produto ilícito Ao checar o quadro da bicicleta, ela constatou que o veículo era furtado A mulher não tinha nota fiscal da bicicleta A mulher, de 22 anos, recebeu voz de prisão por receptação culposa Uma viatura da Rádio Patrulha foi chamada no local e levou tanto a vendedora quanto a bicicleta para a DEPAC, onde foram apresentados para a polícia judiciária A mulher, de 22 anos, foi autuada e liberada para responder o processo em liberdade por receptação culposa A proprietária verdadeira da bicicleta foi informada que a cabo da PM havia recuperado o veículo e entregue para a vítima que, há algum tempo, já procurava pelo veículo Música